Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cléber Ferreira, bom dia, Eduardo Horácio, bom dia a toda a equipe de apoio aqui da Rádio 730, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui à disposição de vocês para um bom bate-papo, uma boa conversa. Sem dúvida. Candidato, nós, tenho perguntado a todos os candidatos qual a expectativa para a campanha, e já vou emendar essa pergunta, o que o senhor espera dessa campanha até o dia 2 de outubro, mas também com a pergunta do ouvinte que nós já citamos aqui, o Divino Moraes já mandou o WhatsApp, e pergunta como é que o senhor vai fazer, o que o senhor vai fazer para melhorar a Guarda Municipal, sem dúvida abordando o tema da Segurança Pública, que já é elencado como uma das principais necessidades, se não a principal da cidade de Goiânia. A expectativa do senhor e o tema da Segurança Pública, a Guarda Municipal. Em relação à expectativa, nós estamos com esse tema, tranquilidade, temos um projeto consolidado, sou o primeiro candidato a ter se colocado no pleito para disputar essa eleição, começamos nossa campanha ainda na pré-campanha no ano passado, houve um grande debate no partido que eu estava, então a gente está com muita tranquilidade, estamos, temos um projeto extremamente consolidado, estamos fazendo todas as fases dele, seja neste primeiro momento para regularização da documentação, iniciamos já as caminhadas, estamos fazendo a preparativa do material, a indispensável estrutura de uma base, de um comitê, iniciamos o uso das redes sociais, estamos participando dos eventos que nos permitem fazê-lo sem atrapalhar o exercício do nosso mandato, já que eu não tirei licença, então seria basicamente isso em relação à expectativa. E em relação à expectativa também, eu diria para vocês o seguinte, vamos permitir ao eleitor fazer a escolha no dia 2 de outubro, nós vamos, nós estamos nesse projeto apresentando novidades e um plano de governo que depende, sem dúvida nenhuma, de algumas informações que o prefeito de Goiânia tem que fornecer nos próximos dias para nós, e aí com essa consolidação nós estaremos permitindo que o eleitor realize a sua expectativa no dia 2. e aí e aí e aí